Existem duas coisas, lembra né gente, que eu falei aqui, por favor, vamos olhar o gráfico com inteligência. Sempre entendendo como compra barato e vende caro. Eu vou te mostrar como que faz isso. Existem duas coisas pra você olhar, duas coisas para se olhar no gráfico. Isso aqui é a primeira coisa que você vai fazer quando você abrir um gráfico. Seja você do zero ou não. Quais são essas duas coisas? Essas duas coisas, gente, é o equilíbrio e o desequilíbrio. Equilíbrio, presta atenção, é quando o preço está comprimido, lateralizado, em range. Ou seja, ele não se desloca nem pra uma direção e nem pra outra. Ele fica aqui, ó. Isso aqui nós chamamos de equilíbrio. Ou seja, o comprador está comprando, o vendedor está vendendo, tá todo mundo contente, mas aqui nós estamos no preço justo. Preço justo, eu acabei de ensinar pra vocês, não tem trade. Por que preço justo não tem trade, Raiden? Porque a minha margem de lucro é baixa. Aí, te ensinam por aí a comprar suporte, resistência, canal, linha de tendência, cruzamento de média. Tem várias coisas aqui dentro. Essas coisas funcionam? Difícil. Se não, você estaria bem na vida. Não estou dizendo que não funciona, mas é um caminho mais longo pra, de fato, ganhar dinheiro. Então, esse é um ponto que não tem trade, porque o preço está equilibrado e ele está justo. Preço justo, gente, a gente não executa trade, não executa negócio. Aí, de repente, ocorre um desequilíbrio. Eu vou te mostrar no gráfico daqui a pouco isso aqui, tá? O que seria o desequilíbrio? O desequilíbrio é quando o preço sai de uma ponta, ou de um ponto, ou de um nível, pra outro com velocidade, com expansão, uma expansão relevante. O preço se desloca com muita energia. Isso aqui, pra nós, é um indicativo. É um indicativo do quê? De que se entrou muita compra no mercado. Quem é que movimenta o preço no mercado financeiro? Bancos, instituições, fundos e tesouraria. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que tentar, de alguma forma, estar junto com esses caras e não contra eles. Aqui, o preço está equilibrado e está justo. Aqui, começou a acontecer um desequilíbrio. E esse desequilíbrio tem uma causa. Aquilo que nós chamamos de origem. Aguenta aí que você vai entender. Ou seja, a partir desse nível de preço, vamos chamar aqui, esse nível de preço, de R$10. R$10. Em R$10, houve um interesse muito grande de um banco, um fundo e uma instituição. E o preço se deslocou com muita velocidade. Começou a acontecer um desequilíbrio. Começou a acontecer um desajuste de preço. Esse desajuste de preço é, por exemplo, um amigo teu te ligando e dizendo assim, Cara, eu estou separando da minha esposa, tenho um celta e eu preciso resolver essa situação. O celta custa R$20.000, mas eu vou te vender por R$15.000, porque eu preciso resolver essa situação. Compensa você comprar, sim ou não? Sim, porque isso tem margem. Isso é um desequilíbrio. Isso é um desajuste. Haydn, por que isso aqui funciona muito? Presta atenção. Número 1. Não faço trade em preço justo. Anota aí. Pode anotar. Se é do zero ou não, você pode anotar. Número 2. Eu começo a ficar atento com o que está acontecendo. Isso aqui é praticamente meu sinal amarelo. Sinal amarelo. Sinal vermelho, não faço nada. Não caço trade. Sinal amarelo, eu fico atento. Alguma coisa está acontecendo. Sinal verde. 3. Sinal verde. Quando o preço retorna para a origem, possivelmente os bancos vão continuar comprando. Por que Haydn? Temos aqui um movimento. O preço equilibra. Só um exemplo. Daqui a pouco eu mostro no gráfico. O preço desequilibra, expande com muita velocidade. E eu tenho aqui a origem. A causa. Eu marco essa origem. Marco essa causa. E quando o preço retornar para lá, eu faço o meu trade. Claro que tem umas regrinhas que eu vou te ensinar. Mas presta atenção. Tô colar, eu faço o meu trade. É aqui que eu arrisco pouco para ganhar muito. É aqui que eu tenho domínio técnico. Porque eu sei onde não operar. Porque não tem margem. E eu sei onde eu opero. Então eu tenho domínio técnico. Que eu acabei de ensinar para vocês. Tenho gestão financeira. Porque eu arrisco pouco dinheiro para ganhar muito dinheiro. E consequentemente eu tenho gestão das minhas emoções. Porque eu fico tranquilo. Que se eu perder um trade. E acertar o próximo. Resolve tudo. Oferta e demanda. Haydn, por que isso aqui respeita? O exemplo mais simples do mundo. Eu te falo isso aqui com convicção. Porque eu tenho um amigo que é trader do Santander. Tenho amigo que é trader do Bradesco. Amigo de fundo. Que opera fundo. Eu te falo isso aqui com convicção. Digamos que o Adam. O Adam seja ali. É gente, tá feio aqui o escrito. Mas dá para entender, né? Digamos que o Adam seja um trader da minha empresa. E o Joseano. Acabei de ler. Joseano seja um investidor. O Joseano chega para mim e fala assim. Haydn, eu tenho 10 milhões para você investir no setor de energia. E eu vou chegar para o Adam e falar assim. Adam, tem 10 milhões aqui. Investe lá em 10 reais. Só que não tem liquidez suficiente no mercado. O que é liquidez? Digamos que eu queira 3 canetas. Mas só tem uma vendendo. Eu compro essa uma. E quando chegar as outras duas, eu compro as outras duas. Quando não dá para injetar os 10 milhões de uma vez. Então, os bancos, fundos e instituições injetam uma parte. Por exemplo, 5 milhões. Nisso que eles injetam 5 milhões, o mercado explode. Foi embora. Só que ele tem mais 5 milhões em caixa para colocar em 10 reais. Então, quando retorna para lá, ele coloca o resto dos 5 milhões. Quer ganhar dinheiro no mercado financeiro? Identifica esse ponto de origem. E opere somente nos pontos de origem. Haydn, por quê? Porque aqui você arrisca pouco para ganhar muito. Aqui você tem gestão das suas emoções. E aqui você tem domínio técnico. Porque você não fica mais caçando o trade o tempo todo. E você está respaldado pelas instituições. Porque possivelmente eles vão operar lá. E você está respaldado pelas instituições.